Tão frio na barriga, mas não faz mal. Para a semana temos Encontro Marcado aqui na Palanca TV. Você que assistiu este programa, passa a palavra aos outros. Nós temos várias reposições aqui na Palanca TV, no nosso canal do YouTube e na nossa página, Encontro com Yahweh do Facebook. Até lá, temos Encontro Marcado. Fui, fui, fui. O coral vai cantar a última música. Tchau, tchau, tchau. 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 Amém. Amém. Amém.